MEAL3 ou Mew3, International Mew Company, você já ouviu falar nesse nome? Agora no KFC, você já ouviu falar? E no Pizza Hut? E no frango assado? Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise técnica e gráfica das ações MEAL3 dessa gigante mundial do segmento de alimentação. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão e aqui compartilhamos notícias de empresas que negociam ações na Bovespa, na B3 e também compartilhamos nossos estudos técnicos e estudos gráficos de ações. Inscreva-se no canal, já ative esse sininho porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem análise técnica e gráfica. Vamos para o vídeo, meus amigos, MEAL3. MEAL3, eu quero compartilhar com vocês essa notícia aqui que saiu bem recentemente, que saiu há três dias atrás na Suno Research e que vale a pena a gente se inteirar antes de irmos para a análise técnica. IMC MEAL3, MEAL3, prepara oferta primária de até 90.4 milhões de ações. Vamos ler isso aqui que é um tanto quanto interessante. A International Meal Company, MEAL3 ou PMC, controladora do Pizza Hut e do KFC no Brasil e também do frango assado, diga-se de passagem, prepara uma oferta pública primária de até 90.45 milhões de ações no mercado. A informação consta na ata da reunião do Conselho de Administração da companhia, divulgada na noite da última quinta-feira, 9 de julho. A operação da IMC prevê a distribuição inicial de 67 milhões de ações, com um lote adicional de até 35% superior, caso a demanda exceda a oferta. A empresa espera precificar os papéis no dia 21 de julho, ou seja, está chegando próximo esse dia então, hein? E para ir fechando, porque eu falei que a notícia era bem curta, a IMC ressaltou que os recursos serão utilizados para reforçar o caixa da companhia, além de expandir suas marcas no Brasil, além da aquisição de franqueados. Atualmente, o capital social da empresa é composto por 195,9 milhões de ações ordinárias. Dessa forma, a oferta pode ampliar o capital da empresa em 46%. Vamos para a nossa análise técnica então, porque essa companhia está num ótimo momento pelo que eu percebo, tanto em termos de notícias, como também com relação ao estudo técnico e gráfico que nós iremos compartilhar com vocês a partir de agora em MEAL3. MEAL3. Já fiz aqui algumas marcações gráficas, estou no gráfico do ADVFN temporizado em seis meses e gostei bastante do movimento gráfico e técnico dessa ação aqui, tá? Inclusive agora, eu desenhei aqui em azul, MEAL3 está passando por um descanso na forma de bandeira de alta, tá? Vejam que legal. O papel da empresa tem respeitado essa LTA que eu desenhei aqui na cor preta, linha de tendência de alta, e recentemente superou essa resistência aqui que era bastante importante para o papel, porque era a resistência mais recente, na casa dos R$4,70. Ela fechou o pregão de sexta-feira, dia 10 de julho, cotada a R$4,82. Pelo jeito, prepara aqui para dar uma outra subida aqui, uma vez que existe esse gap de sombra aqui que não foi completamente fechado, então a tendência é que os preços se movimentem no sentido de fechar esse gap. Alvo para MEAL3, falo para vocês agora, o alvo técnico dela é R$8,80. Opa, mas fechou em R$4,82 na sexta-feira. Então, pelo jeito aqui, se tudo correr bem com relação a essa análise gráfica aqui, tem tudo para mirarmos aqui este alvo técnico na casa dos R$8,80. E você, tem MEAL3? O que você pensa nela? Ela posta aí embaixo nos comentários. Eu vou analisando aqui, eu já quero que você já vá postando nos comentários a sua estratégia para MEAL3. Curto, médio e longo prazo? Ou você pensa em não entrar nessa ação específica ou no setor que essa ação pertence? A análise gráfica, meus amigos, seria isso. Eu vou limpar o gráfico agora. Em resumo, gostei bastante do que vi. Bem interessante, é bom entrar estopado, né? Porque o oba-oba da Bolsa de Valores brasileira já começou com 100 mil pontos, então todo cuidado é pouco, tá? Interessante o volume, tá? Já vou plotar na sequência aqui o OBV, on balance volume. Mas então, percebemos o seguinte aqui. Frente aos meses anteriores, chegou dinheiro nesse papel aqui, tá sustentando esse preço aqui, bastante liquidez no papel. Porém, para o swing trade curto, ele deu uma caidinha aqui, tá? Mas não é de todo preocupação, porque assim, mesmo nos menores volumes apresentados nos pregões da semana passada, que foi quinta e sexta, ainda é muito superior aos volumes anteriores aqui, com relação aos primeiros meses do ano, tipo janeiro, fevereiro, março, abriu, que começou a virar o jogo aqui para MEAL3. Então, mesmo com a queda no volume aqui pontual, eu percebo que tem volume no papel e me parece bastante interessante, tá? Vamos já no OBV, para ver se está tendo acúmulo de volume no papel, tá? Joia! Perfeito, então. Olha só o OBV, o que nos diz. O OBV vai bem em linha com o que eu acabei de falar para vocês, tá? Está no canal de alta, perfeito, então. Já rompeu a linha do zero. Esse papel está bem saudável, sim, está bem interessante. Então, MEAL3, estou cada vez mais gostando desse papel. Já vou para o índice de força relativa. Índice de força relativa, ele mandou uma ordem de compra bem aqui atrás, ó, na casa aqui dos 2,60 e tal, o papel já está a 4,80, ou seja, mais que dobrou o valor. E ele mandou a venda desse Swing Trade aqui, bem aqui, ó. Bem aqui, na casa aqui dos 4,80, exatamente. E agora ele está lá no nível de 70, ele não dá um novo sinal de compra para nós, tá? E FR, então, está neutro para entradas no Swing Trade em MEAL3. Vamos para o estocástico agora. Estocástico nos mandou uma ordem de compra bem aqui, ó. Bem aqui. Só que ele foi para cima, voltou, pipocou aqui, não entrou na região de sobrevenda, tá? Então, quem entrou aqui pelo estocástico está dentro da operação e ele está lá em cima na região de sobrecompra agora. Então, tudo leva a crer que esse preço aqui tende a continuar sua subida. Esse tipo de comportamento gráfico aqui, por mais que possa assustar alguns investidores, tá? É tido como saudável no mercado, tá? Esses descansos laterais aqui com uma leve tendência de baixa aqui é a formação da bandeira de alta. Então, fiquem tranquilos, tá? Não é nenhum motivo para pensar que vai cair o preço da ação. Claro que eu ressalvo a vocês, tá? Em condições normais. A análise técnica trabalha com condições normais. Se daqui a pouco jogarem uma bomba nos Estados Unidos, o preço aqui vai para R$1,00. E aí, não tem análise técnica e gráfica nem fundamentalista que pegue esse tipo de imperfeição de mercado, tá? Estou dizendo que é num ambiente onde a bolsa de valores abra normalmente, o pregão flua normalmente e tudo role na cor rosa hoje na bolsa de valores brasileira, tá? Que tem tudo para acontecer, né? Esperamos nós aqui do Canal Milhão. Então, quem entrou pelo estocástico, está dentro da operação, é para ficar dentro, não é para sair não, tá? Só vai sair quando essas duas médias móveis cruzarem de cima para baixo o nível de 80. Aliás, quando a segunda média móvel cruzar de cima para baixo o nível de 80. Se ela não cruzar, não é para sair da operação, não. Fature com MEAL3, seja feliz. Vamos continuar aqui, então, agora com o momentum. O momentum vem bem indefinido, tá? Ele vem bem constante, horizontal, aqui no nível do zero, tá? Então, ele não está nos dizendo nem para comprar e nem para vender a ação, tá? É um indicador que está neutro atualmente. Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês, tá? Com minha análise gráfica e a minha modesta análise técnica, tá? Uma opinião, não é recomendação de compra nem de venda, tá? Espero que vocês se deem bem aí na bolsa de valores, que seja uma semana iluminada para vocês. Se vocês não são inscritos no canal, peço que se inscreva no canal, ative esse sininho, porque sempre que tiver oportunidade de postar vídeo, nós estamos postando aqui no canal Milhão. Compartilhe o vídeo e principalmente comente. Você vai entrar ou não em MEAL3? Pensa em entrar em MEAL3 a dona de Pizza Hut, KFC e Frango Assado. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!